Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Simões Filho, data de fundação, 8 de junho de 2002, coordenador e regente, Elcimar Santana, técnicos musicais, Moisés Cunha, Diego Mota, Gabriel Mofim e Everton Nunes e Henrique, Dirigentes, Alisson de Jesus Campos e Luan Oliveira Ferreira, produção artística, Elcimar Santana, Davi da Hora e Luan Desson Prudêncio, Lorela Gafos, Elcimar Santana, Alisson Campos e Luan Desson Prudêncio, tema Minha Velha Infância, Traemos ao público a recordação de uma infância perdida no tempo e das músicas que nos contagiaram desde os anos 80 e 90. Agradecimentos a Deus por nos guiarem toda a trajetória desses 17 anos. A Prefeitura de Simões Filho da Pessoa do Prefeito, de hoje, estou mentindo o dia, ao Colégio Reitor Miguel Calvão, que mais que nunca, contribui para o sucesso de nosso trabalho. E enfim, aos nossos componentes e dirigentes, que derramaram sangue e suor para que estivéssemos aqui. A Panda Show Contemporânea da Bahia foi fundada com o nome de Fomec, em 8 de junho de 2002, passando a ser chamada Fofarra Reitor, a partir de 2011, e foi como ficou conhecida no cenário baiano. Hoje, trazemos ao público a Panda Show Contemporânea da Bahia, como a forma de enquadramento de nosso novo projeto. Como vocês, lá vocês, Contemporânea da Bahia, em julgamento! Já quero ficar falando em tempo. ... ... Boa noite. 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 Boa noite.